Meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando. Hoje é urgente esse Pipocando, a gente precisa falar de algo urgente. O que que são duas coisas gigantes e urgentes que vão brigar? Estão cortando. Estão cortando. Estão cortando. Galera, escolha o seu monstro preferido e vem com a gente saber de algumas coisas que você precisa saber antes de ver Godzilla vs Kong. Para começar nossa conversa, essa é a minha primeira vez que os dois monstrões emblemáticos do cinema caem na porrada, né? É isso aí, você viu que inclusive tem uns youtubers gringos querendo cair na porrada. Por quê? Fazer, tipo assim, não, marca um youtuber contra o outro e sai na mão. No box, tipo, televisionado, assim, gravado. Nossa, que feio. O Whindersson falou assim, que vontade de dar um murro no Logan Paul. Aí o Logan Paul respondeu, na hora e no momento que você quiser. Aí tá todo mundo torcendo. O Logan Paul, se ele quiser, vim pro pau. O primeiro crossover entre esses monstrões foi no filme King Kong vs Godzilla de 62, que foi produzido pela Torro e comandado ali pelo diretor do primeiro filme do Lagartão, o Ishiro Honda. Bom, na tema do original, o Godzilla é retratado como uma ameaça descontrolada e os humanos recorrem à ajuda do King Kong pra combater ele. Enquanto no próximo filme, o macacão parece usar um machado especial pra conseguir sepáreo pro rei dos monstros. No antigo, ele tinha ali o poder da natureza e também conjurava raios. Meu Deus, ele foi mudando mesmo. O crossover foi um sucesso enorme e até hoje é o filme do Godzilla que teve o maior número de espectadores no Japão, revigorando a franquia pro futuro duradouro que ela teve depois. Isso, inclusive, é uma tendência com os filmes versus, né? Afinal, Fred vs Jason, que é o filme de maior bilheteria tanto da série A Hora do Pesadelo, quanto também de Sexta-feira 13, é um dos exemplos disso, né? Alien vs Predador também foi, na época, o filme de maior sucesso, né? É, das duas franquias. E apesar de Batman vs Superman, por exemplo, não ter superado os dois últimos Cavaleiros das Trevas, ele é a maior arrecadação do Kriptoniano. Do Supermanzão absurdo. Como a gente tá em cenário de pandemia e o Godzilla vs Kong vai sair em streaming, né, junto com os cinemas, o resultado vai ser muito diferente, mas também a gente espera que esse filme seja um estouro mesmo assim. Tá muito hype. E o futuro do Monsterverse depende aí do sucesso desse crossover, afinal, ele é, por enquanto, o último filme da série, já que o contrato com o Toro pelos direitos do Godzilla acaba nesse filme. Isso porque o acordo foi feito originalmente por uma trilogia de filmes do Lagartão, mas aí quando a Legendary decidiu criar um universo compartilhado com o Kong, o terceiro longa virou Godzilla vs Kong. Muito da trama permanece em segredo, mas no trailer ele indica uma história parecida com a do antigo, tendo os humanos pedindo ajuda do gorila pra enfrentar o Godzilla desenfreado. Entre esses humanos, o Kyle Chandler e a Millie Bobby Brown reprisam ali os seus papéis de Godzilla, rei dos monstros, como pai e filha. O personagem do Kyle, que era hater do dinossauro radioativo no longa anterior, deve ser do Team Godzilla dessa vez, o governo saber o que tá causando aí o comportamento do bichano. Nos créditos de Rei dos Monstros, foram deixados ali alguns ganchos pro que pode fazer parte aí da trama deste filme que a gente quer assistir, como por exemplo o misterioso ovo gigante que foi encontrado pela organização Monarch. Ah, eu sei. Monarch, olha lá o Monarch. Eu tenho certeza que eles estão unindo o universo do parque dos dinossauros. Encontraram o ovo de dinossauro, e aí estão ainda enredecendo mais esse universo. É certeza, é confirmado. Teoria confirmada, gente. Um pedaço de jornal mostrado nos créditos sugere a possibilidade do ovo ser da mota. Motra. Tem certeza? Uhum. Da motra, que naquele filme se sacrificou pra ajudar o Godzilla a derrotar o rei Gedorá. Morri. Falando nisso, outro gancho deixado ali pelo filme foi a cena pós-crédito, em que um grupo de ecoterroristas, né, encontra e adquire uma cabeça decapitada do Gedorá. Cabeça. O segundo filme do Godzilla revela que o material genético dos titãs é uma mina de ouro pra produção de todo tipo de coisa, inclusive arma. Então, sabe-se lá os planos dos humanos com aquela cabeça de... De Gedorá. Te agarro pela cabeça e te jorge. Rei dos Monstros também apresentou ali o conceito da Terra Oca, revelando que o nosso planeta tem túneis de vórtex no fundo do mar, né, que interconectam o globo todo. Não, essa parada do vórtex eles inventaram, mas a da Terra Oca existe teorias muito interessantes, inclusive o Capitão Fawcett foi um cara que deixou relatos sobre a possível... É bem Fawcett mesmo. Outro continente depois da Antártica. Antártida. Guaraná Antártica. Resquisem. Resquisem. Capitão Fawcett. Inclusive, a gente tem jantar o Capitão Fawcett no Brasil, mas a gente tem a Capitã Fawcett. O que que é? Melody. E com isso em mente, a sinopse do Crossover menciona ali que a trama deve explorar mistérios ligados ao núcleo da Terra. Oh meu Deus, é um núcleo da Terra? É um núcleo. É longe, hein? Porra. Pra expor mistérios ali dentro é longe. Não é quente. Não é igual, sei lá, uma fossa. Não, é um núcleo da Terra. É um núcleo da Terra. Eu quero ver o osso. O trailer de Godzilla vs Kong também revela em um momento bem rápido que os dois bichos não serão os únicos monstros icônicos no filme. Também vão ter uns monstros de computação gráfica horrorosos. Tem que ter monstro. Pois é, em algum ponto da história o lagarto e o macaco devem ter ali a companhia do Mechagodzilla, que é um dos monstros mais populares da torre. Pra quem não conhece, ele apareceu na primeira vez em 1974 no filme Godzilla vs Mechagodzilla com uma criação de aliens pra matar o rei dos monstros. Eu gosto do Mechagodzilla. Na primeira aparição, o Mechagodzilla surge disfarçado com uma pele de Godzilla falsa, né? E aí causa destruição no nome dele até que o verdadeiro surge pra dar um basta aí nessa coisa toda, nesse fake news. É isso que eu ia falar. Inclusive, uma das teorias mais populares no momento é que esse lagartão despirocado de Godzilla vs Kong seja, na verdade, o Mecha disfarçado. Nas versões mais modernas desse personagem, o Mechagodzilla é retratado não como um robô alienígena, né? Mas sim como uma arma criada por humanos contra o nosso herói radioativo. E o trailer confirma a participação da criatura e a gente pode ver em frente à tela o filho do Dr. Serizawa, aquele personagem do Ken Watanabe nos filmes anteriores do Godzilla. E isso parece sugerir que o filho do Serizawa teria ali alguma relação com o Mechagodzilla, né? Alimentando as nossas teorias até o filme sair. Muito provavelmente o Mecha vai acabar sendo o inimigo incomum que o King Kong e o Godzilla se unam, né? Pra combater o apocalipse, não é verdade? É, tipo aquela forçação que tem em Batman vs Superman, tipo, eles estão brigando os dois entre eles aí de repente aparece uma ameaça maior e eles têm que se unir. O apocalipse é a grande ameaça, cara. Mexeu o cinto da terra, acontece o quê? Apoca. Welcome to the end of the world. Mas os fãs de treta podem ir se acalmando porque segundo o diretor, a luta entre o lagarto e esse macacão absurdo vai ter um vencedor definitivo. Algo que o longo original de 62 não teve. Ele até descreveu a relação com os dois como o Kong sendo o Rocky Balboa e o Godzilla sendo o Ivan Drago levando a muita gente ver o Gorilão como um possível campeão do povo. Aliás, pra essa batalha ser possível, os cineastas tiveram que dar muita bomba pro Kong, né? E colocar ele à altura do Rei dos Monstros vocês podem ver o resultado aí na tela ele ficou boladaço. É, galera, porque originalmente o Gorilão tinha uma altura de por volta de 18 a 20 metros e no filme A Ilha da Caveira ele foi retratado com 31 metros. Ele subia, lembra, para o State Pequenino? O Pequenino Isso, 31 metros ainda é minúsculo perto do Godzilla mas aquele Kong ainda era ali uma criança e como Ilha da Caveira se passa nos anos 70 e o novo filme se passa nos dias atuais ele teve muito tempo pra tomar o seu fermento e crescer, se desenvolver. A galera entrou no hype do filme e tá se dividindo aí entre Teen Kong Teen Godzilla e até algumas celebridades já entraram no meio. O pessoal já cansou de polarizar na política no mundo inteiro então agora vamos criar time a brigar também no cinema. O que a gente precisa no cinema é as pessoas brigando polarizar a sua time Godzilla. É, foi absurdo. Vai ser incrível. Acho que não! E claro, até mesmo o elenco e a equipe de produção se posicionaram ali sobre qual time eles estão torcendo o que animou o pessoal pra esse confronto titânico. Hollywood, já tá um confronto titânico aqui no país com a polarização. Esquece todo. A gente de confronto titânico que a gente entende. Não, a gente tamo bombando. O trailer chegou um hype colossal já que esse embate é algo que já bateu um recorde, né galera? Olha que louco ultrapassando as views do trailer de Batman, Mulher Maravilha 84 e Duna em pouquíssimo tempo. E por conta disso não vai ser surpresa se esse filme arrebentar no lançamento e garantir uma possível renovação pra esse contrato pra alegria dos fãs de Kaiju. Pra quem não sabe Kaiju é um termo japonês que basicamente traduz seriam os monstros monstrões, entendeu? E aí ele se popularizou no cinema justamente por causa de Godzilla lá em 54 e normalmente é isso de treta de monstrão gigantesco. Vai ter aquela música Toma, Guarana Suco de Kaiju Suco de Kaiju É hora do duelo! Agora a gente vai fazer aqui uma dinâmica muito diferente porque cada um vai defender o seu monstro preferido vai dar os seus motivos pra esse vencedor no filme vamos entrar no hype chega de discutir política vamos discutir monstro que é muito mais produtivo Não temos nada pra discutir Eu começo hoje aqui já aviso que eu sou do Tim Godzilla Tem que ser Até porque o lagartão radioativo pode simplesmente fritar o macaco com um raio atômico Eu sou Tim Kong e eu preciso lembrar vocês de que o gorilão tem um machado feito de crista do Godzilla e aí ele consegue defender o raio com muita facilidade Só pegando um negócio meu pra você se defender Mexe na gaveta dos outros que é um pentelho Meu, quer um machado de pentelho? Não, mas você vacilou vacilou com a crista Eu estou na crista da onda Você sabia que o machado que você tem na vida é feito de pelo de sovaco? Eu quero uma luta limpa Pode até ser um ponto importante a história do pelo de sovaco pro Kong Mas vale lembrar que até agora o God se mostrou praticamente um deus impossível de se matar Só que o rei da ilha da caveira é muito inteligente e com certeza a gente vai ver ele até usando golpes mais elaborados pra deitar a sua lagartixinha Nós convenhamos Rolandinho nada disso adianta muito contra alguém fortalece com radiação armas nucleares ele viria aqui comeria a nossa usina nuclear de Angra 2 e ainda pode disparar uma explosão atômica quando é sobrecarregado de energia Se ele pode disparar uma bomba atômica quem é você? Quem é você? Mero Mas é só quando sobrecarrega Mero macaco de geológico Ah meu amigo Você é a monga do Playcenter Isso é um macaco Macaco Olha o macaco Olha mas antes antes disso acontecer vale a gente destacar que o Kong é muito mais ágil ele tem uma mobilidade muito maior e aparentemente ele vai receber apoio dos humanos também Então você os humanos na hora de destruir na hora de destruir as coisas a gente é bom na hora de destruir a gente é bom Agora a gente quer saber de você que está assistindo se é do Team Godzilla ou do Team Kong como é que essa briga vai terminar diz aqui nos comentários galera a gente vai ler tudo só que não Cadê o compromisso com o público? Eu leio é que você não É isso gente Deixa o joinha que ajuda pra cagar Te amo Solta o controle e vem pro YouTube isso